Senhor Presidente, demais amigos e amigas, deputados e deputadas, companheiros e companheiras, galeria, imprensa, a todos que nos assistem aqui hoje. Eu venho hoje, nobre e excelentíssimo presidente e amigo Otarino Neto, falar um pouco sobre a agricultura familiar. Eu tive a felicidade de ser o primeiro secretário de Estado da Agricultura Familiar desse Estado e na oportunidade, deputados, a gentil. Nós fizemos muitos trabalhos e os nossos trabalhos sempre foram voltados para dar continuidade e poder, sistematicamente, ajudar o desenvolvimento da agricultura familiar no nosso Estado, deputado Duarte Júnior e deputada Divaldo Holanda. E quando nos apresentávamos várias saídas para a agricultura familiar, deputado Paulo Neto, uma delas foi pelo MST, Movimento dos Sem Terra, que é tantas vezes marginalizado no nosso país e até mesmo no nosso Estado por algumas pessoas. E eu tive a oportunidade de visitar o nosso querido município, o nosso deputado estadual, Wendel Lages, a cidade de Itapecurumirim, o assentamento Cristina Alves, onde nós fizemos um empreendimento, deputado César Pires, um empreendimento capaz de mudar a realidade da comunidade. O assentamento recebeu assistência técnica, o assentamento recebeu poços, sistema de abastecimento de água, nós fizemos a entrega de uma patrulha mecanizada, nós entregamos, fizemos uma barragem magnífica, e este ano, juntamente com o deputado Wendel Lages, inauguramos uma água indústria, vocês podem ver aqui no vídeo, que está sendo passado aqui, exibido. Nós inauguramos uma água indústria, deputado Ciro Neto, que também é um dos grandes defensores da agricultura familiar no nosso Estado. E, para a nossa felicidade, em 2015, nós começamos a traçar um plano para que pudesse criar o selo da agricultura familiar, que foi um projeto de lei que é apresentado pelo deputado Ciro Neto, aprovado aqui nesta casa, já neste ano. Mas a SAF fez com que o selo pudesse tomar vida, e fez uma portaria, existe uma portaria na SAF, e instituiu o selo Gosto do Maranhão. O Gosto do Maranhão não pode ser diferente, deputado Ricardo Rios, de uma boa farinha, uma farinha de qualidade. E na inauguração dessa água indústria, deputado Adetinha, nós tivemos a oportunidade de ver os agricultores transformando a sua vida, a partir de uma produção agrícola, de todo o sistema envolvido na agricultura familiar. Então, eu preciso aqui, na UTC, o trabalho de outurno do sistema SAF, na pessoa do secretário Júlio, da minha querida amiga, companheira, Loroana Santana, da assistência técnica da Ager, presidente da Ager, e do Raimundinho Lídio, presidente do Iterma, mostrando um compromisso e uma sincronia de ações. Queria aproveitar a oportunidade para dedicar a cada um dos colegas que já estão essa embalagem nova do nosso produto, o produto Maranhense. Queria pedir para a minha assessoria, minha equipe, fazer a entrega para os deputados, como um presente, como uma lembrança, para que você possa divulgar em todo o Maranhão, em todo o Estado, que nós temos uma farinha, e de várias cidades, como tem a farinha também de Santa Rita, mas que já possui o selo da agricultura familiar, deputado César Pires. E queria pedir para a assessoria, que pode deixar nas bancadas de cada um dos nossos deputados. E aqueles que quiserem, que tiverem a oportunidade, quiserem ter o selo, basta entrar com o protocolo, o credenciamento junto ao e-mail da SAF, ou o protocolo na própria SAF, para que você possa ter o direito de utilizar o selo da agricultura familiar. E que a gente possa, de uma vez por todas, entrar no mercado competitivo, e dizer que os produtos maranhenses precisam ser divulgados, porque são produtos de qualidade. Assim será também, deputado César Pires, com o mel. Nós tivemos a oportunidade de colocar o mel, lá em Junco do Maranhão, uma água indústria, e um interposto do mel. E haveremos, com certeza, de colocar vários outros produtos da agricultura familiar, com o selo gosto do Maranhão, para que a gente possa divulgar os nossos produtos. E, evidentemente, entregar a cada um dos nossos deputados, pedir para vocês divulgarem nas suas redes sociais, para que possam, assim, levar cada vez mais distante os nossos produtos. Eu fico muito feliz e honrado de ter participado deste momento, da entrega dessa farinha, para que cada um de vocês, mais uma vez pedindo, divulguem. É de Itapacuru Mirim, do assentamento Cristina Alves, do MST, que está saindo essa primeira farinha com o selo gosto do Maranhão. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus nos abençoe hoje e sempre, e que a gente continue, no ano de 2020, trabalhando dia e outurnamente por um Maranhão melhor, plantando ideias por um Maranhão de todos nós. Eu quero dedicar esse momento a Deus, pela oportunidade que me deu durante o decorrer desse ano, e desejar a todos um grande e um exitoso Natal, que a paz de Cristo possa abençoar os seus lares e as suas famílias. É só isso, senhor presidente.